Música Misturam-se as linhas de uma representação Como se for apenas um suave turbilhão São nove deus no ar, um dia vão voltar São nove deus no ar, um dia vão voltar Da ria, 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 ria As balas são levadas pelos céus da Indochina O sábio que Deus sabe é leitura demonida São nove deus no ar, um dia vão voltar São nove deus no ar 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 O dia vão voltar São nove deus no ar São nove deus no ar São nove deus no ar Amém. 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 Amém.